Não tenho certeza de como a noite teria sido diferente se o telefone de Spencer não tivesse começado a tocar naquele momento. E também não tenho certeza de como continue esquecendo que ele é o único com uma rede privada no planeta que oferece um serviço confiável dentro do posto de gasolina. As últimas vezes que Spencer e eu nos cruzamos não foi muito bom para mim. Eu nunca aprendi a lutar ou a levar um soco. Mas uma coisa que sou surpreendentemente bom é roubar os bolsos de Spencer, especialmente quando ele tem um caso de antolhos de sede de sangue. Em algum lugar, em uma caixa de depósito, tenho cerca de uma dúzia de telefones que roubei de Spencer e Kiefer, seu falecido ex-empregador. Mas desta vez, na minha pressa de prendê-lo a uma cadeira antes que ele acordasse, a ideia de roubar seu telefone novamente me escapou completamente. Vocês ouviram isso? Perguntou o falso Donald Glover. Todos nós ficamos em um estranho semicírculo ao redor dele e não havia como não termos ouvido o barulho vindo de trás da porta do armário de suprimentos. O Brian e Rose estavam entre o falso Donald e o armário de suprimentos, com Jerry e eu do lado oposto. Nós o tínhamos cercado. E se eu pudesse de alguma forma transmitir telepaticamente aos outros que precisávamos pular nele agora enquanto sua guarda ainda estava baixa, poderíamos ter uma chance de incapacitá-lo enquanto nossa pele ainda estava intacta. Não estou ouvindo nada, disse Rose claramente alto para todos. Ela provavelmente foi a pior mentirosa que eu já testemunhei, mas agora que ela havia definido a narrativa, os outros decidiram ir junto. Eu também não, disse Jerry. É provavelmente apenas o vento. Donald Demônio apontou para o armário de suprimentos e ergueu a sobrancelha para Jerry. Você não está ouvindo isso? O toque vindo atrás daquela porta? Não, disse Jerry. Ok, e você? Ele perguntou para a policial. Você também vai me dizer que não está ouvindo? Por alguma razão, o Brian olhou para mim. Tentei fazer um gesto com a mão para dizer, ele é um demônio, precisamos cortar a cabeça dele. Mas acho que isso só confundiu muito ela. Ela e eu nunca devemos jogar charada juntos. Sim, e não é nada, ela disse. Não é nada? Por que vocês estão sendo tão estranhos agora? Rose zombou e disse. Não estamos sendo estranhos. É você que está agindo de forma estranha. Ok, ele disse. Um momento de silêncio se passou. Então, o demônio Donald apontou sua lanterna diretamente para os olhos de O'Brien. Ela se encolheu apenas por um segundo, tempo suficiente para o Demo Donald passar por ela, indo para a porta do armário de suprimentos. Ei! Eu gritei, mas era tarde demais. O demônio Donald abriu a porta. O que diabos está acontecendo aqui? Ele perguntou, apontando a lanterna para Spencer. O'Brien ergueu as mãos e disse. Está tudo bem, eu posso explicar. Spencer começou a gritar. Oh meu Deus! Por favor! Por favor, me ajude! Você tem que me salvar! Essas pessoas são maníacas! Eles me espancaram! Mataram minha esposa! Você precisa de ajuda! Rose é uma péssima mentirosa. Spencer é um mentiroso incrível. O'Brien gritou. Feche a porta! E deu um passo à frente. Ei! Gritou o Demo Donald. Você fique para trás, ok? Fique longe de mim! Todos vocês! Por favor, me liberte! Ela não é uma policial de verdade! Eles mataram pessoas! Tantas pessoas! Spencer começou a chorar. Tipo, lágrimas reais. Eu não pude evitar. Comecei a bater palmas devagar. Todos viraram suas lanternas para mim, exceto Jerry, que estava batendo palmas. Você tem algo a dizer? Perguntou o metamorfo anteriormente conhecido como Donald Glover. Na verdade, sim. Que tal pararmos de tentar transformar isso em uma grande farsa? Que tal todos nós confessarmos no espírito de Natal? Você não é realmente o ícone musical e uma estrela famosa da televisão e do cinema Donald Glover. Você é realmente Sagoff, um demônio metamorfo. Você tem ideia do quão ridículo você soa agora? Perguntou o esperançosamente Sagoff? Sim, porque eu acabei de dizer isso em voz alta. Essas pessoas... Solução Spencer. Eles são loucos. Eles estão falando sobre anjos e demônios e estão matando pessoas. Há algo errado com eles. Por favor, fuja. Vai buscar ajuda. Espere. Por que Spencer estava permanecendo no personagem? Eu disse a ele que este era Sagoff. Por que ele não largou o ato e... A não ser que... Não foi Sagoff quem o espancou até deixá-lo inconsciente e deixou encostado na nossa porta? Senti uma pontada repentina de pavor. Esta situação estava ficando fora de controle muito mais rápido do que eu poderia acompanhá-la. O'Brien tentou controlar os danos. Todos se acalmem. Donald, eu sou a delegada Amélia O'Brien. E você é uma deputada de verdade? Sim. E você acha que eu sou um demônio? Não, claro que não. Mas aquele cara ali acha. Ele acenou com uma lanterna para mim, depois apontou para o Spencer. E esse cara aqui? Ele é um criminoso procurado. Ok, então por isso você bateu nele e o prendeu em uma cadeira com fita adesiva e o escondeu em um armário escuro? Isso é algo que os deputados fazem por aqui? Não, não exatamente. Ah, foda-se isso. Eu estou dando foda daqui. Antes que ela pudesse dizer mais alguma outra coisa, Donald virou-se e saiu correndo pela porta dos fundos, deixando outra rajada de neve congelante entrar na loja antes que o Brian corresse atrás dele. O único sol na sala no minuto seguinte foi a risada de Spencer. Não, não estava rindo. Estava cacarejando. Quando terminou, disse com um sorriso de comedor de merda. Isso está ficando divertido. Eu queria correr atrás deles. Por mais estúpido que pareça, se eu pudesse correr, eu correria. Mas eles se foram. E o Brian era uma adulta que tomava sua própria decisão. Tudo que eu podia fazer era esperar. O tempo se arrastava lentamente, esperando que ela voltasse. Imagens mentais intrusivas de um demônio esfolando minha amiga não ajudaram. Nem os comentários de Spencer. Spencer. Hey, Rose, não é? Ela olhou para cima. Cala a boca. Eu disse. Deixa-me fazer uma pergunta. O que exatamente Jack te contou sobre mim? Ah, ele tentou vender a você aquela merda sobre eu ser algum tipo de sociopata? Rose respondeu. A palavra exata que ele usou foi psicopata. Spencer riu novamente. Não, 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 não. Eu nunca machuquei ninguém antes em toda a minha vida. Eu vim aqui pelo Jack. Estou preocupado com ele. Você sabe o que ele tem, certo? Você sabe o que o FFI faz com seu cérebro? Ele não deveria estar aqui, perto de outras pessoas. Ele precisa estar em um hospital onde não possa machucar mais ninguém. O que você quer dizer com machucar mais ninguém? Eu me aproximei de Spencer e pensei em bater nele, mas desisti por dois motivos. Primeiro, isso teria sido embaraçosamente ineficaz. E segundo, era óbvio que era isso que ele queria. Ele estava tentando enganar Rose e provar que eu era o vilão. Não sei por que achei uma boa ideia iniciar uma conversa. Você tem ideia de como é chato viver com o que você fez com minha perna? Eu aposto que não é tão ruim quanto o que você fez com qualquer uma das pessoas que você matou. Por que não perguntamos a Kiefer? Ou que tal meu antigo chefe? Ei, ei, ei. Eu não matei seu antigo chefe. Um segundo se passou antes que ele abrisse um sorriso e percebesse o que tinha feito. E o Kiefer? Perguntou a voz suave e nervosa atrás de mim. Oh, eu disse virando-me para Rose. Sim, ele também. Eu não matei ninguém. Agora deixe-me fazer uma pergunta, Jack. Você sabe por que está com um mortão honesto agora? O que aconteceu com Carlos? Carlos. Estive sentado aqui no escuro a noite toda e não consigo me livrar deste pensamento estranho. Só eu quero saber por que Carlos não está mais aqui. Olhei para Jerry e disse... Coloque o Spencer no refrigerador. Levamos o psicopata. Checamos duas vezes se a fita adesiva estava firme. Fechamos a porta e encostamos uma cadeira na maçaneta. Ele poderia gritar para seu conteúdo de seu pequeno coração negro lá dentro e isso não nos incomodaria. Mais dez minutos se passaram antes que O'Brien voltasse à loja. Ele fugiu! Disse ela enquanto espanava a neve de sua jaqueta. Jerry quebrou uma garrafa de vidro de cerveja contra a parede e apontou o fragmento irregular para ela gritando... Boa tentativa, Sagoff! Ela olhou para ele e disse... Se você chegar perto de mim com essa coisa, é melhor estar pronto para usá-la. Porque ou eu ou você vai cair. Ele está certo. Eu disse... O quê? Perguntaram Rose e O'Brien ao mesmo tempo. O'Brien ficou sozinho com Sagoff por quanto tempo? Não temos mais ideia se você é realmente você. Jack, acho que você está confuso. Rose levantou a mão e disse... Por que não perguntamos a ela algo que só a verdadeira O'Brien saberia? Boa ideia! Disse Jerry. O Jack, ele é circuncidado? Como diabos eu saberia disso? Ela respondeu... Jerry olhou para mim. Depois para ela. Depois para mim. Oh, vocês dois não eram... Oh, sinto muito, sinto muito. Acho que interpretei mal toda a situação. Me lembre de chutar seu traseiro mais tarde. Disse ela, tirando as palavras da minha boca antes de apontar sua lanterna para o armário de suprimentos vazios. Onde está Spencer? Expliquei que ele estava tentando entrar em nossas cabeças e não tivemos escolhas a não ser colocá-lo lá. Foi em legítima defesa. Surpreendentemente, ela não discordou. Demorou um minuto para que a situação se acalmasse, mas finalmente Jerry abaixou a garrafa quebrada e concordou que ficaríamos todos de olho uns nos outros até que amanhecesse e o reforço chegasse. Acendi nossas últimas velas e as espalhei por toda a loja. Depois deixei o Brian sozinho em um canto. Jerry ainda estava olhando para nós com bastante atenção. Então, sussurrei baixinho para ela... Há algo que eu acho que você precisa ver. O que é? Ela sussurrou de volta. Eu não posso dizer exatamente. Eu preciso mostrar a você. Ok. Onde? Eu preciso pegar o telefone de Spencer. Hum, deixe-me adivinhar. Ainda está com ele. Eu balancei a cabeça. No meio dos jogos mentais de Spencer, eu mais uma vez esqueci de roubar seu celular. Eu já volto. Disse ela. Eu a segui o mais próximo possível enquanto ela cruzava para o refrigerador e puxava a cadeira para trás. Eu definitivamente não gostava da ideia de abrir a porta do refrigerador. Toda vez que penso em Spencer, me convenço de que ele já descobriu uma maneira de escapar e está apenas alguns segundos de cair do teto em cima de nós como um malvado homem-aranha. O que ela está fazendo? Perguntou Jerry com uma voz atípica que eu chamaria de preocupado se viesse de outra pessoa. Nós não respondemos. Em vez disso, O'Brien abriu a porta, apontou a lanterna para o ainda sorridente Spencer e caminhou até ele. Esperei até que ela colocasse a lanterna em uma prateleira e colocasse a mão no bolso de Spencer antes de entrar em ação, fechando a porta do refrigerador e empurrando uma cadeira de volta para o lugar, trancando os dois lá dentro. Eu podia ouvir seu grito abafado e batidas contra o outro lado da porta de metal. Eu sinto muito. Sussurrei. Cara, que diabos! Encostei as costas no refrigerador e olhei para os rostos chocados de Jerry e Rose. Será que eu cometi um erro? Se realmente for O'Brien, saberemos em algumas horas quando a ajuda chegar. Se não for, então teremos um demônio exatamente onde precisamos. Que demônio! Gritou a sempre curiosa Rose. Desde quando você começou a falar de anjos e demônios? Estou disposta a dar o benefício da dúvida, mas uma pessoa tem seus limites. Tudo o que sei é que você tem agido estranho a noite toda, então sua amiga atirou em mim com um taser enquanto eu dormia. E então você chega com aquele cara que você estava sendo um fomboi e que só faltava começar a beber a água do banheiro dele. E aí do nada você começa a dizer que ele é um demônio? Bem, quando você coloca assim, claro que isso parece muito estranho. E onde está a arma, hein? Vocês dois saem e Jerry simplesmente perde a arma? Como sabemos que você não pegou? Isso mesmo! Gritou Jerry. Como sabemos que você não pegou? Eu dei a ele meu olhar mais frio. Eu quero que você deixe o Brian sair do refrigerador. Agora! Por favor! Ela cruzou os braços e começou a bater o pé. Eu não posso fazer isso. Por que não? Ela me chamou de... Jack. E daí? Sim! Repetiu Jerry. E daí que ela te chamou de Jack? É que ela nunca me chamou de Jack antes. Ela me chama de muletas, muletinhas ou algum outro nome de animal de estimação ligeiramente insensível. Eu nunca ouvi me chamar de Jack antes. Eu nunca ouvi me chamar de Jack antes. Oh! Disse Jerry. Ele fez uma observação convincente. Rose gritou. Cala a boca! Era tarde demais. Spencer havia colocado as raízes da dúvida na mente de Rose. E não havia nada que eu pudesse dizer para trazê-la de volta a bordo. Felizmente para mim, não precisei dizer nada. Porque naquele momento, as portas da frente se abriram e O'Brien entrou. Ah! Ele fugiu! Disse ela, enquanto espanava a neve de sua jaqueta. Jerry quebrou outra garrafa de vidro contra a parede e apontou o fragmento irregular para ela, gritando. Boa tentativa, Sagoff! Ela olhou para ele e disse. Se você chegar perto de mim com essa coisa, é melhor estar pronto para usá-la. Porque ou eu, ou você vai cair. Droga! Mas como... Como você saiu? Rose gaguejou. Como eu saí? Da onde? Perguntou O'Brien. Oh! Vejam só! Jerry disse para a sala. É a primeira vez que Rose testemunha algo paranormal. Vamos ver como ela reage. O'Brien ergueu as mãos e disse. Do que diabos vocês estão falando? E por que há uma cadeira do lado do refrigerador? E... Onde está o garoto da fita adesiva? Rose desmaiou. E por mais estranho que pareça, provavelmente é bom que ela não estivesse consciente para a próxima parte. Você já ouviu a piada sobre o cara que pensou que o bombeiro era um incendiário? Reconheço que não é uma piada muito boa e, mesmo que fosse, sou péssimo em contar piadas. As pessoas geralmente pensam que eu estou tentando ser engraçado quando eu não estou. E o mesmo quando é o contrário. De qualquer forma, o final da piada é algo como o... Toda vez que há um incêndio, o bombeiro está lá. Sinta-se à vontade para esquecer essa piada se quiser. Não é importante. Apenas algo que eu estava pensando. Jerry cobriu Rose com um cobertor e fez todos os esforços para mantê-la confortável enquanto eu tentava explicar a situação para o Brian. Então, você está me dizendo que há um Duperganger meu maligno dentro daquele refrigerador? Sim. E como você sabe o que é isso? Um rádio mágico e um caçador de monstros nos contaram? Eu só sei. Preciso de mais do que isso para continuar. Por favor, só não entre no refrigerador até que a ajuda chegue. Você pode esperar mais algumas horas, certo? Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. E me perguntei se ela achava que eu era louco. Ou se ela estava prestes a arrancar nossa carne e se alimentar de nosso sofrimento. Certamente, se este fosse o verdadeiro metamorfo, não haveria nenhuma oportunidade melhor para começar a nos pegar. Dois de nós estavam trancados no refrigerador e um de nós estava inconsciente. Nunca fui muito bom lutador, mesmo com todos os meus membros. E Jerry... Bem, era Jerry. Obviamente, ela não me matou nem me comeu. Então, fui forçado a assumir que esta era realmente a O'Brien original e o quem estava no refrigerador era a cópia. Mas meu nível de confiança em qualquer coisa, incluindo a realidade, havia atingido zero e começado a cavar há muito tempo. Um par de faróis iluminou a sala e nós dois olhamos para fora, para o caminhão de neve entrando no estacionamento. Eu não podia acreditar. A cavalaria veio rápido. Na minha experiência, tudo pode acontecer no posto de gasolina. Mas sério, isso nunca acontece. A cavalaria era a Sue Berflot, um motorista de ônibus escolar aposentado e proprietário operador do único limpador de neve da cidade. Ele deve ter feito planos para o Natal, porque as pessoas por aqui não são exatamente conhecidas por terminar antes do prazo. Especialmente Sal. E especialmente com o dinheiro do contribuinte. Mas levarei meus milagres onde conseguir hoje em dia. Sal parou do lado da bomba 2, buzinou algumas vezes e acenou para mim. O Brian afirmou o óbvio. Acho que o inepto quer que você ligue a bomba. Ele sabe que as bombas não funcionam sem eletricidade, não é? Eu estou supondo que ele não saiba. Nenhum de nós queria abrir a porta e voltar para o frio congelante. Mas como as bombas não ligaram magicamente depois de alguns segundos, Sal decidiu que seria uma boa ideia apertar a buzina até que alguém saísse para ajudar. O Brian tirou as chaves do carro e se dirigiu para a porta. Espere, onde você está indo? Eu perguntei. Tropeçando atrás dela e tentando o meu melhor para não suar como se eu suspeitasse que ela poderia estar a caminho para matá-lo e arrancar sua pele. Eu tenho um latão de gasolina no meu porta-malas e eu pretendia ajudá-lo. Se estiver tudo bem para você, Jack. De repente, me senti muito pequeno. Já é ruim o suficiente não poder confiar em seus próprios olhos, memórias ou mente. É muito pior não poder confiar nos meus amigos. Espere um segundo, disse Jerry pouco antes de O'Brien abrir a porta. Você acabou de chamar Jack de Jack. E daí? Perguntou O'Brien. Jerry olhou para mim e acenou com as mãos no ar. Toda a sua base para trancar a outra O'Brien no refrigerador foi que ela o chamou de Jack. O'Brien balançou a cabeça para mim. Eu te chamo de Jack o tempo todo. É o seu nome, idiota. Não abra a porta. Eu disse. Atrás de Jerry, Rose estava flutuando com os olhos revirados em protuberâncias brancas sem pupilas. Jerry olhou para ela e disse casualmente. Oh, droga. Ela está flutuando de novo. Não é seguro. Algo encontrou vocês. Ele está esperando o faminto lá fora. Ela lentamente começou a subir no ar mais alguns centímetros até que Jerry a agarrou pela cintura. Eu vou ter que amarrá-la em uma cadeira ou uma maçaneta ou algo assim? Você se lembra onde Benjamin deixou toda aquela corda? Há algo no telhado. Olhei para ela na área dos olhos e perguntei... Agora, isso é como outra coisa metafórica no telhado? Seus tolos, tem algo no telhado? Com isso, Rose apontou para as portas de vidro, para o todo coberto sobre as bombas de gasolina, para a coisa debruçada sobre a borda olhando para o limpa-neve. O que se seguiu é realmente muito difícil de descrever. Quando vimos, nós três compartilhamos um momento. Uma reação animal visceral como um soco na nossa alma. Antes daquele instante, eu já tinha visto algumas coisas. Coisas realmente bizarras, que muitos poderiam considerar horríveis. Já vi meus próprios ossos expostos, um clã de zumbis nudistas, um íbidro de cobra e aranha. Eu poderia continuar listando essas coisas o dia todo, mas o que eu quero dizer é que, depois disso, terei que reexaminar completamente meu conceito de horrível. A própria imagem daquela criatura, que nem é a palavra certa para dizer isso, se é que a linguagem humana é capaz de uma, era algo que os olhos nunca foram feitos para ver. Isso forçou nossas mentes a ir além de lutar ou fugir por uma terceira opção, como se seu cérebro simplesmente desistisse e cagasse nas calças. Dissemos todos ao mesmo tempo, PORRA! Rose parou de flutuar e caiu nos braços de Jerry com os olhos fechados, e ele a jogou no chão como um saco de comida de cachorro. Estávamos todos paralisados, com a besta horrenda na borda do tolto da bomba. Sua cabeça era do tamanho de uma bola de praia, com a forma mais ou menos de um enorme crânio. Os olhos eram bolsas de carvão afundadas que não pareciam se mover no tempo ou em relação com o resto do corpo, como se fossem bolas de fumaça. Duas fendas narinas acima de uma boca aberta, cheia de fileiras desordenadas de dentes serrilhados brancos com o giz, como os de um tubarão, cada um do tamanho do meu polegar. Tinha dois chifres em espiral, ambos com pelo menos um metro de comprimento e aparência de mármore preto brilhante. A coisa das garras de suas mãos eram pontiagudas em garras irregulares, mais negras do que pretas, e sua pele parecia de uma queimadura de terceiro grau. Depósitos rosados de tecido cicatricial colados sobre camadas de músculos gigantes e viscosos. Ainda mais interessante foi que pudemos ver a besta em toda sua monstruosa glória delineada contra o céu, embora não houvesse luz lá fora, além das do limpa-neves. Nossos olhos estavam captando um novo comprimento de onda fora do espectro visível normal e tudo vinha dessa coisa. Isso é azar de todas as formas! Gritou Jerry, trazendo temporariamente o resto de nós de volta à realidade e provavelmente nos salvando de perder o que restava de nossas mentes. O Brian caiu no chão e começou a vomitar violentamente. — Ei! — gritou Sal de dentro de sua caminhonete. — Vocês ainda têm gasolina ou o quê? Por mais que eu não quisesse olhar por trás daquelas portas, eu tinha que fazer. Sal estava prestes a fazer algo que não tinha ideia de que seria o pior erro de sua vida. Acho que talvez eu devesse contar um pouco mais sobre Sal. Quando eu ainda era muito jovem para dirigir, tinha que caminhar meia milha todas as manhãs até o ponto de ônibus escolar da minha área às cinco e meia da manhã. Minha casa ficava perto do acampamento da Casa de Sol, onde ele estacionava o ônibus escolar. O que significava que eu era sempre o primeiro na rota do ônibus e, se eu me atrasasse, ele iria embora sem mim. Mas dependendo de quão de ressaca ele estivesse, ele poderia não começar a dirigir antes das seis e meia ou sete da manhã. O que significava que eu teria que ficar no meio de um campo de terra próximo à estrada por até uma hora e meia no ponto de cada dia em que os mosquitos estavam acordando. Depois que sua esposa o deixou, ele se tornou um bêbado muito mais intolerável e seus filhos apareciam na escola com hematomas e dentes quebrados. Ele às vezes passava horas no posto de gasolina, enchendo a mesma xícara de café repetidamente e falando monotamente para qualquer um que quisesse ouvi-lo sobre qual o novo grupo de pessoas que ele decidiu que estava arruinando o seu país. Uma vez, seu nome apareceu na transmissão do rádio. Há um homem, Saul Bareflot. Ele chora sozinho em uma tenda de veados. Seu teor de álcool no sangue é de 0.3110. Ele possui 42 armas de fogo. Sua cor favorita é roxo. Acho que meu ponto, se é que tem um, é que Saul era um motorista de ônibus de merda, um marido e pai de merda, um cliente de merda, uma pessoa de merda e provavelmente um caçador de merda também. Ele era muito parecido com a maioria das pessoas nesta cidade na verdade, mas mesmo assim eu não queria vê-lo ter sua pele arrancada. Cheguei às portas da frente e as abri ao mesmo tempo em que Saul estava saindo de seu caminhão de neve. Eu gritei... Saul, fique dentro de seu veículo! Ou Saul não tinha me ouvido ou decidiu me ignorar, optando por engolir o resto de seu nightlight de 40 onças antes de jogá-lo na neve. Saul, volte para seu caminhão! Há um vazamento de gás ou algo assim! Ele estava a alguns metros de sua caminhonete e quando olhou para mim gritou de volta... Foda-se! Eu preciso mijar! A criatura deu um salto para a frente da beirada do todo, estendeu o braço esquerdo para baixo com a velocidade de uma ratoeira e agarrou Saul no ar pelos pés. A besta puxou Saul, pendurando-o de cabeça para baixo, gritando e branquejando perto de sua boca. Saul teve muita sorte de sempre manter uma pistola carregada e enfiada nas calças. Não porque isso o ajudou a sobreviver a essa situação, não, ele morreu. Tipo, tantos mortos, mas pelo menos a pistola o salvou do que poderia ter sido um banquete de agonia para a coisa no todo, que deduziu ser, na verdade, o verdadeiro demônio Sagoth. Ele disparou algumas vezes no rosto do demônio, mas a arma mortal foi tão ineficaz quanto uma picada de abelha e tudo o que fez foi irritar o demônio o suficiente para bater Saul com força total contra o pavimento de concreto abaixo. Quando ele pegou o homem de volta, seu corpo quebrado já pendia sem vida na mão do monstro. Com a outra mão, cutucou Saul algumas vezes. Então, com uma de suas garras, abriu o homem e derramou seu sangue na neve. No que diz respeito às últimas palavras de Saul? Foda-se, preciso mijar. Provavelmente não são o que você deseja em sua lápide. Senti-me puxado para trás pelo colarinho da camisa e jogado no chão do posto de gasolina antes que o Brian fechasse e trancasse a porta. Sim, legal, tranque a porta. Essa trava com certeza impedirá que a criatura demoníaca de seis metros de altura entre. Ela me puxou para os meus pés e disse uma palavra. Armas! Ficamos o mais longe possível das portas enquanto revirávamos o lugar do avesso, procurando o que pudéssemos usar para nos defender, mas era uma colheita muito pequena. Cacos de vidro quebrado, pernas de cadeira, um par de moletas sobressalentes, três canivetes. Não tínhamos o que era preciso para matar aquela coisa lá fora se ela quisesse. Não acredito que ele morreu. Lamentou o Brian enquanto recolhia algumas garrafas de nosso licor mais inflamável. Morreu bem desse jeito. Tão jovem. Respondeu Jerry enquanto prendia com fita adesiva um canivete na ponta da perna de uma cadeira. Pelo menos ele morreu fazendo o que amava. Sabe, essas coisas de tiro. O Brian balançou a cabeça com desgosto. Jerry percebeu o gesto e perguntou. Ah, desculpe, você e o figurante eram próximos? Cara, eu disse. Eu sei que os nervos estão a flor da pele porque é Natal e tudo, mas observe a sala. Um homem acabou de morrer. E daí? Jerry disse defensivamente. Alguém morre a cada 600 milissegundos. Não podemos funcionar se tivermos que lamentar a cada morte deles. Nós realmente vamos fingir que algum de nós se importava com ele? Se pudermos sermos totalmente honestos por um segundo, o valor da vida humana aqui no posto de gasolina é exageradamente exagerado. E das seis pessoas aqui dentro deste prédio, Rose é provavelmente a única de nós que ainda não matou ninguém. Ele olhou para mim e o Brian, desafiando-nos a questioná-lo sobre isso. Nós apenas ficamos parados, tentando pensar no que dizer. Mas, realmente, não havia nada a dizer. Apesar de todos os seus defeitos, Jerry poderia ser muito idiota às vezes. E é fácil para mim esquecer que, quando o conheci, ele estava tentando me fazer entrar para um culto suicida. Bem, eu finalmente disse. É apenas o primeiro dia dela. Nós nos permitimos uma risada curta e desajeitada antes de voltar à caça de armas. Não sei dizer exatamente quanto tempo se passou, mas nós três estávamos abrindo todas as caixas do armário de suprimentos quando ouvimos Rose dizer. — Ei, pessoal? O que aconteceu? — Olhamos para trás e a vimos parada na porta, apontando o revólver de sal para o chão. — Onde você conseguiu isso? — Perguntou o Brian. — Eu vi essa coisa parada no chão do lado de fora. Vocês viram que tem um caminhão de neve parado ali? — Como você conseguiu essa arma? — Perguntou o Brian. — Embora eu ache que todos nós já sabíamos a resposta. — Eu apenas saí lá fora e peguei. Por quê? O aborrecimento em sua voz aumentou um pouco. — Não faça isso de novo — disse o Brian. — Por que não? O aborrecimento em sua voz aumentou um pouco mais. — Não se preocupe com isso. Jerry saltou com... — Rose, você não viu nenhum monstro infernal terrivelmente enorme enquanto estava lá fora, não é? Ela semi-serrou os olhos para ele e disse... — Não. Por quê? Você perdeu um? O Brian estendeu a mão e arrancou a arma de sua mão. — Ei! — Desculpe, Rose. Não estou com vontade de explicar a todos porque eu sou a única que deveria ter uma arma agora. — Isso é justo. Eu nem estava bravo. Eu estava, no entanto, bravo com o plano que ela traçou a seguir. Tempos desesperados exigem medidas desesperadas e havia um recurso que, propositalmente, deixamos de explorar antes. O que quer que fosse deixado dentro do refrigerador, precisaríamos de ajuda para lutar contra a coisa do lado de fora e, — Gostando ou não, Spencer era um sobrevivente. O Brian verificou o revólver para ver se ainda tínhamos quatro balas. Isso quase certamente não seria suficiente se precisássemos. A policial abriu a porta. Arma na mão. Enquanto o resto de nós ficou logo atrás segurando as lanternas. Nosso trabalho era apontá-los coletivamente aos olhos de qualquer um ou qualquer coisa que pudesse tentar saltar sobre nós, se fosse o caso. Não sabíamos o que esperar quando abrimos a porta, mas a primeira coisa que vimos foi a cadeira vazia na qual Spencer havia sido preso com fita adesiva. — Olá! O Brian gritou para a sala. — Tem alguém vivo aí dentro? Depois de alguns segundos sem resposta, ela entrou no refrigerador e imediatamente me arrependi de seguir este plano. Spencer voou ao lado da porta do refrigerador, enganchou um braço em volta da mão armada de O'Brien e a jogou contra a parede. A arma caiu no chão e todos nós tentamos apontar nossas lanternas para ele, mas ele era rápido demais. Ele plantou uma bota sólida no plexo solar de Jerry, jogando-o contra a parede em frente à porta do refrigerador e agarrou um punhado de cabelo de Rose, puxando-a para dentro do refrigerador com ele. Antes que O'Brien pudesse se levantar, Spencer tinha Rose em um estrangulamento com um lápis que usamos para a contagem do inventário, pressionado firmemente contra seu pescoço. — Vocês ficaram entediados sem mim ou algo assim? — Ele provocou. Eu mantive minha lanterna apontada para ele enquanto ele lentamente recuava para dentro do refrigerador. As algemas da policial ainda estavam em seus pulsos, mas as correntes haviam se rompido e agora não passava de um par de pulseiras elegantes. — Cara, escute! — Eu comecei. — Cala a boca! — Ele gritou de volta. — É assim que vai funcionar. — Em primeiro lugar... — Spencer soltou Rose e caiu no chão, sua cabeça coledindo com o chão e quicando. Atrás dele estava... — Oh merda, isso está acontecendo de novo. Atrás dele estava outro Spencer, segurando a arma com a qual acabara de espancar o outro Spencer, a mesma lanterna que a cópia de O'Brien havia levado para o refrigerador e estava começando a perceber a mesma lanterna exata que eu tinha dado ao Donald Glover mais cedo naquela noite. — Droga! — Disse Spencer, o consciente. — É assim que eu me pareço? — Eu sou um filho da puta sexy, não é? — A expressão em seu rosto mudou quando ele viu algo no chão mais frio. Eu segui seus olhos para onde ele estava olhando e vi... O REVOLVER DE SAL O'Brien saltou para ele ao mesmo tempo que Spencer e os dois colidiram antes de alcançá-lo. Eles voaram para as prateleiras, O'Brien recebendo a maior parte do impacto, e eu mergulhei no refrigerador, encontrando o chão pegajoso, nojento e tateando no escuro até que minhas mãos sentiram o pedaço frio de metal pesado. — Eu apontei para Spencer, mas não havia como conseguir um tiro certeiro, especialmente com o trabalho selvagem da lanterna de Rose. Spencer jogou O'Brien na cadeira de rodinhas e ela a jogou no chão. Ele limpou uma gota de sangue de seu rosto e deu um passo em minha direção, mas foi o mais longe que ele conseguiu, antes que outro corpo saltasse da escuridão e o atacasse de lado. Aqui é onde as coisas ficaram ainda mais confusas. — Spencer do lápis pousou em cima do Spencer da lanterna e começou a socá-lo com força, mas não o suficiente. Em algum momento, Spencer da lanterna bateu sua lanterna no pulso de Spencer do lápis, então o virou de costas e começou a apertá-lo sobre ele. Eu tinha minha arma apontada para os dois, completamente sem saber o que fazer. Olhei para O'Brien e disse... — Não sei qual é o verdadeiro Spencer. — Quem se importa? — Ela gritou de volta. — Atire nos dois! Spencer da lanterna parou de socar. Ele e o Spencer do lápis olharam para mim e disseram... — O quê? — Eu hesitei. Spencer do lápis enfiou o lápis no ombro do Spencer da lanterna e torceu. Spencer da lanterna estremeceu e pulou em cima dele. Neste momento, Jerry gritou da porta do refrigerador. — Ei, idiota! Ele estava segurando um coquetel molotov aceso, mas não por muito tempo. Antes que eu tivesse tempo de gritar... — Péssima ideia, Jerry! Ele havia lançado a maldita coisa no Spencer da lanterna, que pegou a garrafa na porra da mão. Apenas quando eu acho que as coisas não poderiam ficar mais loucas, Spencer do lápis socou a arma ainda em chamas com força suficiente para quebrá-la em uma bola de fogo azul que iluminou toda a sala por apenas um momento antes de queimar e nos deixar no escuro, tentando recuperar o fôlego. — Rose apontou sua lanterna para a figura saindo do refrigerador. O Spencer atravessou por Jerry, tonto, cambaleando, como se ele fosse feito de balões. Depois desapareceu pela porta dos fundos. Depois de alguns segundos, nós lembramos coletivamente de que havia um Spencer na sala conosco e apontamos nossas lanternas para encontrá-lo. Primeiro, olhei para onde ele estava, não encontrando nada além de manchas de sangue e prateleiras quebradas. Então apontei para o Brian, depois para a Rose que estava sentada no chão apontando uma lanterna para mim, depois para a outra Rose que estava sentada ao lado dela segurando uma lanterna idêntica. As Roses rastejaram rapidamente para lados opostos do refrigerador e então se encaravam com o mesmo olhar de choque congelado enquanto o Brian estava entre elas e falava. — Ok, então aqui está um acordo. Uma de vocês é um metamorfo e é com ele que estou falando agora. Não viemos aqui para te machucar, viemos aqui porque precisamos da sua ajuda. Há algo fora do posto de gasolina que acabou de matar um homem. Observei os rostos de ambas e soube imediatamente. Uma Rose olhou para mim e perguntou em voz baixa. — Alguém morreu? A outra esperou um segundo tarde demais para imitar a expressão de medo e preocupação no rosto da verdadeira Rose. Eu andei até o metamorfo e disse... — Você está preso. Ela olhou para mim com aquele doce olhar. — O que eu fiz? Mas não estava me enganando. E então o olhar mudou para um sorriso irônico e ela riu. — Ok, ok. O que posso fazer? Você me pegou. — Então... — Eu comecei. — Quem é Sagoth? Ela se levantou e respondeu... — Não duvido que você tenha uma tonelada de perguntas, mas não tenho tempo nem vontade de respondê-las. Isso tem sido uma boa distração. Mas se o que você diz é verdade, então preciso começar a trabalhar. — Você poderia ter escapado quando quisesse? Eu suspeitei. — Sim, mas vocês, humanos, são criaturas muito curiosas. E eu precisava fazer algo para passar o tempo até que Sagoth aparecesse. Bem, eu vou embora. E quando você acordar, não vai se lembrar de nada disso. O metamorfo acenou com a mão e Obraia, Jerry e a verdadeira Rose caíram inconscientes no chão. Olhei para cada um deles apenas para ter certeza de que ainda estavam respirando. Depois, de volta para a cópia de Rose na minha frente. — Bem, isso é certamente estranho, mas é hora de você ir dormir. — Ela acenou com a mão novamente. — Eu pisquei algumas vezes. — Mas o que? Ela disse. — Eu não durmo. Eu disse a ela de volta. — Eu pensei que tinha te dito isso. — Você pode ter contado a verdadeira Rose, mas eu não posso copiar memórias, Jack. Apenas vozes e rostos. — Então, quem é você? — Eu realmente não tenho tempo para... Apontei o revólver para ela e apertei o gatilho. — Agora, eu sei que isso soa mal. E tenho certeza que vocês, absolutistas morais, provavelmente estão pensando consigo mesmos. Eu não teria feito isso se estivesse nessa situação. — Bem, quer saber? Você não teria feito. Eu fiz. E eu estava realmente muito chateado. Não só porque esse idiota estava ferrando com a gente, nos usando como isca para atrair o verdadeiro demônio e deixando todos nós ficarmos super paranoicos um com o outro o tempo todo. Mas também porque depois de tudo isso, depois de tudo que eu tinha passado naquela noite, ele acabou de anunciar que eu seria o único a lembrar de tudo isso. Além disso, eu já poderia imaginar que uma bala no peito não iria matá-lo. — Ai! — Ela gritou, imediatamente se transformando em O'Brien diante de meus olhos. — Por que você faria isso? Tudo o que eu queria fazer era ajudá-lo, mas se eu tiver que matar você para chegar a Sagoffy, eu farei. E você não é... Atirei de novo, mirando no centro de sua massa cinzenta, como Benjamin sempre dizia. A criatura imediatamente se transformou em Jerry. Ele sorriu e atirei novamente. Foi quando se transformou em outra pessoa. — Transformou-se nela. — Aquela que não pode ser nomeada. A garota que assombraria meus sonhos se eu fosse capaz de ter algum. A garota olhou para mim com seus olhos verdes e perguntou... — E então, Jack, você vai atirar em mim de novo? — Suspirei e abaixei a arma. — Qual o ponto? — O metamorfo transformou-se uma última vez. E então, eu estava olhando para a minha cópia. E devo dizer, não percebi o quão áspero estava começando a parecer. Eu precisava desesperadamente de um corte de cabelo. Os círculos sob meus olhos tinham suas próprias sombras. As maçãs do meu rosto estavam ficando mais pronunciadas e... Eu estava ainda mais magro do que parecia no espelho. — Jack, vou te contar uma coisa que nunca disse a um humano antes. Para mim, sua espécie é meio parecida com os hamsters. Não me sinto compelido a explicar minhas ações ou motivações para as pessoas porque... Você é tão primitivo e não evoluído que simplesmente não poderia envolver sua pequena mente nisso de qualquer maneira. — Ok, eu disse. — É justo. — Não existem demônios. Sagof é minha responsabilidade. Ele dorme dentro de uma das rugas do meu universo, mas algo o acordou. Algo que nem eu sei. Mais ou menos a cada século, tenho que colocá-lo de volta para dormir. E é por isso que estou aqui. — Não vim para te machucar. Eu vim ajudar. — Benjamin, caso você esteja lendo isso agora, você estava errado. Novamente, além disso, foda-se. As lendas começaram há muito tempo sobre um demônio. As pessoas vinham o metamorf toda vez que Sagof acordava e festejava e logo os humanos nos confundiram. — Oh, eu disse. — Como os bombeiros. — Vou impedir que Sagof destrua seu mundo agora, Jack. Mas antes disso, há uma última informação que quero deixar com você. — Quando tomo a forma de alguém, não vejo memórias, mas posso sentir o que está dentro delas. Na falta de um termo melhor, sou o que seu tipo chama de super empata. — Ok. — Você e seus amigos aqui estão todos confusos. Você precisaria de um exército de psiquiatras para desembaraçar as armadilhas mentais dentro de suas mentes. — Obrigado. — Não era isso que eu queria dizer. Seus cérebros fodidos não são tão especiais assim. Mas o outro, Spencer, olhei dentro dele e tudo o que vi foi nada. Absolutamente nada. O mesmo que vejo quando olho para uma mesa ou uma pedra. Ele é apenas um vazio negro. — Sim. Eu respondi. — Na verdade, eu já sabia disso. Eu dei um passo para trás e deixei meu Duperganger sair do refrigerador. Então, direto para as portas da frente. O resto da noite passou sem incidentes. Os outros dormiam onde caíam, mas eu tentava acomodá-los com cobertores e travesseiros feitos de sacos de pão velho. Enquanto o sol nascia, eu limpava. O suficiente para encher quatro sacos de empreiteiros. Então, comecei a escrever fichas de perda de estoque para tudo que havia sido danificado nas lutas. É incrível como você pode ser produtivo quando não dorme. Depois que tudo estava de volta e em ordem, sentei-me na minha cadeira atrás do registro e li por uma hora ou mais, enquanto os outros dormiam independentemente do que o metamorfo havia feito com eles. Nosso primeiro cliente entrou na loja um pouco depois disso. Não me incomodei em erguer os olhos do meu livro porque já havia colocado uma placa na porta dizendo que não tínhamos eletricidade e não podíamos vender gasolina ou usar cartões ou acertar dinheiro. E nada funcionava. Adicionei meu próprio toque festivo ao fundo com o desenho de uma árvore de Natal. O cliente foi até o balcão e interrompeu meu livro bem quando estava começando a ficar interessante. Com licença, você tem algum band-aid? Levantei os olhos do meu livro e vi que o homem parado ali era a porra de Spencer Middleton. O verdadeiro, com um lápis ainda saindo do ombro. Rapidamente peguei a arma que havia deixado no balcão e percebi que ela não estava mais lá. Spencer ergueu o revólver e perguntou Era isso que você estava procurando? Sinta um pouco da luz. Você pensou que ia me derrubar com o primeiro tiro? Eu lentamente dobrei minha página e coloquei o livro no balcão antes de perguntar Existe alguma maneira de você ser apenas um metamorfo? Ele balançou a cabeça negativamente. Um minuto depois, estávamos do lado de fora, na neve até os joelhos atrás do posto de gasolina. Spencer enfiou o cano da arma nas minhas costas e me acompanhou até a floresta. Antes de chegarmos lá, ele disse Pare! E então olhou em volta. Cheirou o ar. Sorriu e puxou uma longa faca da bainha de seu cinto. Sim, isso vai funcionar. Você é canhoto ou destro? Por quê? Eu perguntei. Não importa. Ele agarrou minha mão esquerda e cortou meu dedo mendinho. E então agarrou minhas duas muletas e puxou para longe de mim. Eu bati no espécie cobertor de neve e abracei minha mão que sangrava rapidamente contra meu estômago. O líquido quente e úmido jorrando parecia estranhamente reconfortante enquanto aquecia meu tronco. Não é nada pessoal. Só preciso de uma isca. Eu tenho um novo chefe agora. E ele quer que eu ensaque e marque algo especial. Faça-me o favor e continue sangrando. Não vai demorar muito para a coisa sentir o seu cheiro. Vai valer a pena. Se essa coisa não te matar, eu vou deixar você viver. Ele se virou e começou a se afastar. Ei, Spencer! Eu gritei atrás dele. Ele parou. Sim! Você é um idiota! Ele riu e voltou para o posto de gasolina, carregando minhas muletas debaixo do braço. Deitei-me de costas olhando para o céu e ouvi o som familiar da porta do posto de gasolina se fechando, seguido pelo ruído familiar da fechadura sendo trancada. Se eu fosse tentar a sobrevivência da velha faculdade, teria que ser agora ou nunca. Eu me empurrei com minha mão e perna boas, deixando um rastro de neve ensanguentada atrás de mim. Manobrar em minha condição seria difícil para dizer o mínimo e eu podia sentir que minha visão estava começando a diminuir, o que para mim é uma perspectiva particularmente ruim. Se eu perder a consciência, significa que eu estou morto. Consegui me arrastar até o lado do posto de gasolina antes de finalmente decidir que isso era uma perda de tempo. Eu não entraria e mesmo que entrasse, Spencer simplesmente me puxaria de volta para fora. Não havia mais nada a fazer, a não ser esperar por mais um milagre. Ei Jack, o que você está fazendo aqui? Olhei para cima para ver meu velho amigo Tom, com seu cabelo branco combinando perfeitamente com a paisagem de neve. Tom foi o primeiro policial que eles enviaram para cuidar de nós e foi o primeiro a morrer. Eu apertei minha protuberança sangrenta sobre a axila para tentar diminuir o sangramento enquanto eu trabalhava se estava olhando para um fantasma ou uma alucinação ou um metamorfo. E percebi que eu realmente não fazia ideia. Ah, Spencer está me usando como uísca. Tom instantaneamente se transformou em um Samoano de 2 metros e 10 de altura, 180 quilos, coberto de cicatrizes e tatuagens tribais. Isso limitava as opções à alucinação ou o metamorfo. Aquele punk está de volta? Ele latiu. Sim. Bem, acho que preciso ensinar uma lição a ele sobre... Ele parou e voltou para a floresta. Algo lá fora estava triturando ruidosamente pela floresta, quebrando galhos e fazendo um barulho infernal a se aproximar. A figura Samoana se agachou ao meu lado e sussurrou... Desculpe, Jack. Parece que não temos tempo para tirá-lo daqui. Sagof já sentiu seu cheiro de sangue e agora ele está vindo atrás de você. Isso é péssimo. Ouça-me com atenção. Há uma coisa que você precisa saber sobre Sagof. Ele tem uma fraqueza, que é esta. Ele não pode feri-lo se você não olhar para ele. Você entende? Não. Feche os seus olhos. Não importa o que aconteça. Não importa o que você ouça. Mantenha os olhos fechados até me ouvir dizer a palavra... Saludem. Até então, ele fará de tudo o que puder para induzi-lo a abrir os olhos. Depois de fazer isso, todas as apostas serão canceladas. Ele vai começar com suas pálpebras. Você entende? Ainda não. O metamorfo suspirou e disse... Apenas feche os olhos, caramba! Em seguida, eu vi... Sagof abrindo caminho pela floresta. Ele era tão alto quanto as árvores. Horrendo e humanoide. Com uma aura de terror inconcebível e um rosto que gritava todas as coisas sombrias e odiosas. Fechei os olhos e instantaneamente senti um alívio abençoado. Está tudo bem? Disse uma voz doce e gentil. Você pode olhar agora. É seguro. Ele fará tudo o que puder para induzi-lo a abrir os olhos. Ah... Não. Tudo bem. Eu disse. Atrás de mim, ouvi O'Brien gritando... Jack! Jack! Me ajude! Ah... Você terá que fazer melhor do que isso. De repente, eu o senti. Rastejando sobre mim. Insetos. Eles gorjeavam e guinchavam enquanto subiam pela perna da minha calça e sobre minhas roupas e até mesmo no meu nariz, orelhas e boca. Eu engasguei e bati neles, mas ainda mantive os olhos o mais fechado que pude. Um calor ardente explodiu em meu rosto quando ouvir o ser gigante gritar a centímetros de distância. Verminho! Abra-nos os olhos e veja sua condenação. Não! Obrigado! Eu gritei de volta. E então, ele trouxe as grandes armas. A próxima coisa que eu sabia era que eu estava caindo. Não havia terra abaixo de mim, apenas ar, chicoteando contra minha pele enquanto eu despencava para baixo, para baixo e para baixo. Ainda bem que sou tão covarde, porque acho que fechar os olhos com força em uma situação como essa seria, na verdade, minha reação natural. Depois de me apaixonar pelo que pareceu uma eternidade, finalmente aterrissei em um oceano quente. Isso estava prestes a ficar muito difícil de aguentar. Chutei e gritei com a água ao meu redor sem ter ideia de qual lado era para cima ou para baixo. Eu tinha certeza de que estava prestes a me afogar, mas ainda assim mantive meus olhos fechados. Eventualmente, eu podia me sentir subindo, o ar deixando meus pulmões, talvez fosse o suficiente para me puxar para a superfície. Aguentei o máximo que pude, até que meus pulmões doeram com uma dor que era quase tão ruim quanto a morte, e eu ainda não havia alcançado a superfície. Era isso, o momento em que eu finalmente morreria. Mas, se eu tivesse que ir, não daria àquele demônio idiota a satisfação de sabor que ele havia me derrotado. Mantive os olhos fechados, levantei dois dedos e meio e respirei fundo a água, o que, claro, acabou sendo ar. Assim que inalei, fui transportado de volta para o pedaço de terra coberto de neve ao lado do posto de gasolina, completamente seco e ainda morrendo de frio. O ar de repente fedia a ovos cozidos, e uma voz de menina disse ao meu lado. Sá-lo tem. Pode abrir os olhos, Jack. Sá-go-fe está de volta onde ele pertence. Eu cautelosamente abri uma pálpebra e olhei para a mulher incrivelmente bonita ao meu lado e perguntei a ela... Então, ele se foi? Por enquanto, sim. Foi interessante. A maioria das pessoas, quando são atacadas pelas aranhas, abre os olhos. Mas você chegou até o oceano. Não espero que isso signifique muito para você, mas estou realmente impressionado. Uma lança de metal atravessou do centro de seu peito e ela caiu de joelhos, tossindo muito sangue. Ela olhou para a coisa com uma expressão perplexa e então caiu de lado. A lança era fina como uma flecha, coberta de ganchos serrilhados. E assim que ela atingiu o chão, pude ver que na verdade era uma lança. A outra ponta se projetava de suas costas com um cordão preto conectado a ela que atravessava todo o quintal até os pés de Spencer Middleton. Ele largou o lançador de arpões e assobiou para si mesmo enquanto percorria a distância até onde o metamorfa ainda estava engasgando, ainda se contorcendo e agarrando o poste que o empalou. Quando ele se aproximou, ela começou a mudar de uma forma para outra. Um fisiculturista gigante, um lutador de estilo olímpico, um homem com obesidade mórbida, uma criança, Jerry, O'Brien, eu, Spencer e então começou a mudar cada vez mais rápido. Dez pessoas diferentes a cada segundo, todas segurando a lança e sangrando na neve. Ele passou por umas centenas de formas antes de finalmente parar e se estabelecer no de uma velha e frágil mulher asiática. Minúsculos, enrugados, com mais cabelos brancos do que pretos, encolhida em uma posição fetal enquanto as lágrimas rolavam para a lateral do nariz na neve. Algo me dizia que se um metamorfo tivesse uma forma verdadeira, eu estava olhando para ela agora. Lute o quanto quiser, Spencer disse a ela. Essa lança é uma liga de prata de tungstênio, você não pode retirá-lo ou quebrá-lo. Eu possuo você e em um minuto, vivo ou morto, vou vender você. Ele a agarrou pelo pescoço e a arrastou para longe. Tudo que eu pude fazer foi vê-los partir. Ela conectou os olhos comigo até que Spencer a arrastou do lado do posto de gasolina. E então foi isso. Eu estava sozinho. Eu não conseguia mais me mexer. Até mesmo respirar estava começando a se tornar uma tarefa quase impossível. Pensei em como isso ia parecer estranho para Jerry ou O'Brien ou quem quer que tivesse o azar de me encontrar aqui, segurando minha mão de quatro dedos sobre minha axila e olhando para a floresta. O sangue na neve já estava sendo apagado sob uma nova e lenta rajada de flocos de neve e depois de uma hora, mais ou menos, parecia que nada disso havia acontecido. As pessoas sabiam que eu tinha problemas mentais, então isso nem seria notícia de primeira página. A única curiosidade será... Eu me pergunto o que aconteceu com o dedo dele. Ah, bem. Certamente existem maneiras piores de partir. Especialmente em um mundo de monstros como Sagoff e Spencer. Observei os flocos de neve caindo e concentrei todo o meu esforço no trabalho de inspirar mais uma vez. E depois mais uma. E então mais uma respiração depois daquela. Pode ser inútil, mas vou conseguir meus últimos segundos. E então a porta dos fundos se abriu e alguém veio para o meu lado. Agarrou-me pelo colarinho da camisa e começou a me arrastar. Ele me arrastou pelo corredor dos fundos e instantaneamente sentir o sangue correndo em minhas veias novamente. Ele me levou até a frente da loja e me deixou cair de costas antes de se agachar ao meu lado e sorrir. Eu te disse que te deixaria viver se eu pegasse o que eu queria. E um acordo é um acordo, certo? Respirei fundo o ar quente e tentei encontrar as palavras certas para dizer a Spencer o quanto eu o odiava. Mas não consegui. Ele não parecia precisar de mim de qualquer maneira. Você sabe, Jack. Talvez as coisas não deveriam mudar. Talvez as coisas sejam como são por uma razão. Quero dizer, tem sido altos e baixos para nós dois. Nós dois perdemos tantos amigos aqui neste posto de gasolina. Kiefer, Carlos, Tom. Aquele caçador imbecil desta manhã. Mas no final das contas, apenas duas coisas são constantes. Você e eu. Você é como o Batman de merda para o meu incrível Coringa. E não se preocupe com o metamorfo. Acabei de entregá-lo ao meu novo chefe. Então, aquilo não vai mais incomodá-lo. Ele olhou para fora das portas para o lado que eu não podia ver. E sorriu um grande sorriso presunçoso e autossatisfeito. Ele tem razão. Algumas coisas nunca mudam. Como o fato de que... Eu sou sempre capaz de roubar o que está em seus bolsos. Ei, Spencer. Eu disse assim que minha voz voltou para mim. Sim. Ele perguntou. A propósito. Eu sou destro. Enfiei a ponta do revólver em seu estômago. E puxei o gatilho. A expressão em seu rosto era de... Não acredito que essa merda acabou de acontecer. Ele caiu de bunda e olhou para a arma na minha mão. Depois, para o círculo de sangue que crescia rapidamente em sua camisa. Seu pedaço de merda. O Brian finalmente acordou. E saiu correndo do refrigerador para a sala da frente gritando... Que barulho foi esse? Jack, você está bem? Spencer agarrou seu estômago e saiu correndo pelas portas da frente. Tentei gritar para o Brian ir atrás dele, mas perdi a capacidade de falar novamente e, em vez disso, apenas fechei os olhos e esperei. Tive que andar de ambulância. O que é bem legal. Também tirei folga do meu trabalho no dia de Natal, que é a coisa mais próxima de um milagre de Natal que vou conseguir. Então, vou aproveitar. Todos os outros vieram e me visitaram no hospital em turnos. Alguém tem que ficar e vigiar o posto de gasolina. E eu ainda comi uns 10 pacotes de pudim de chocolate. Há uma enfermeira aqui que suspeito que tem uma queda por mim porque ela continua roubando sobremesas extras para mim. Mais uma vez, o relatório oficial é que nada de sobrenatural aconteceu. O desaparecimento de sol, meu espancamento, os danos ao posto de gasolina e todo o sangue foram atribuídos a Spencer. Os outros não têm absolutamente nenhuma lembrança de toda a noite e não tenho nenhuma prova além de minha memória notoriamente instável. E é por isso que decidi anotar tudo isso antes que me esquecesse de alguma coisa. Em suma, não foi o pior Natal que já tive. No dia de Natal, a enfermeira me trouxe uma caixa bem embrulhada para presente. Perguntei de quem era e ela me sorriu e disse que alguém especial havia deixado para mim. Desembrulhei e abri para encontrar outra caixa menor. Desembrulhei para encontrar outra caixa. E dentro da caixa, outra caixa menor. A última caixa era pequena o suficiente para caber na palma da minha mão. Alguém passou por muitos problemas por causa disso e eu estava começando a ter a sensação muito desconfortável. Finalmente abri a última caixa e confirmei minha suspeita. Dentro dessa última caixa havia duas coisas. Uma pequena nota de papel e meu dedo decepado. A nota tinha apenas três palavras escritas em tinta marrom seca. Feliz Natal, Jack! Aqui!